Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero falar pra vocês 5 erros comuns que você pode realizar durante a troca de óleo que podem simplesmente matar o seu motor. Então presta atenção nessas dicas de hoje. Quer saber? Então vamos lá! Então pessoal, os erros que eu vou falar pra você hoje podem ser um tanto quanto básicos, mas tenho certeza que ao longo dos anos você dirigindo aí o seu carro pode ter cometido algum deles, beleza? Mas é claro, se você quer cuidar muito bem do seu carro quer saber como garantir durabilidade dele por muitos e muitos anos vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição uma dica excepcional pra você também e também se você quer saber muito mais sobre mecânica automotiva e outros assuntos você pode ajudar muito a gente, vai ajudar imensamente que é se inscrever aqui no canal só apertar no botãozinho aqui embaixo e também apertar no sininho da vaquinha pra ativar as notificações, beleza? Então é o seguinte, o primeiro erro muito comum é realizar a troca do óleo no período errado mas como assim? A montadora determina o seguinte uma quilometragem e também um tempo e o que ocorre muito comum é que você troque somente o óleo lubrificante do seu carro pela quilometragem, ou seja, pela distância percorrida se ele coloca ali 10 mil quilometros ou 6 meses você deve realizar então a troca o que vier primeiro, na distância ou no tempo por que o tempo? porque exatamente o óleo lubrificante ao longo do tempo ele vai oxidando, ele vai perdendo as propriedades e isso vai afetar diretamente a proteção dele ali dentro do motor do seu carro, beleza? A segunda erro mais comum que nós temos aí na troca do óleo lubrificante é alterar a viscosidade, isso mesmo então nós temos aqui um óleo lubrificante viscosidade dele é o 0W20 mas ao longo do tempo você aumenta a quilometragem do seu carro e fala, poxa, meu carro já está mais rodado eu vou aumentar a viscosidade vou colocar então agora um 10W40 por exemplo pois é, isso acaba matando de vez esse seu motor por que? essa viscosidade ela foi pensada exatamente ali na estrutura do seu motor, em todos os componentes e principalmente na partida a frio essa viscosidade 0W20 indica aqui a viscosidade na partida a frio se você colocar uma viscosidade maior por exemplo esse 10W isso vai gerar então dificuldade de seu óleo lubrificante subir até a parte superior do motor e começar a lubrificar desde o comando de válvulas até chegar a parte inferior com todos os pistões enfim então isso vai gerar diversos danos falha de lubrificação e desgaste excessivo do seu motor beleza? outra dica que a gente tem que falar é claro, você mudar também o pacote de aditivos ou seja, você utilizar um óleo lubrificante fora da especificação esse aqui o qual nós temos ele é recomendado então Dexus 1 por exemplo, ele atende as especificações Dexus 1 o que isso significa? que ele atende essas normas determinadas pela GM Dexus é específico GM então ele tem todo o pacote de aditivos e todos os requisitos o qual é determinado ali pelo fabricante então ele garante para você toda a proteção o qual está descrito ali no manual o qual a montadora desenvolveu todo aquele motor portanto, se está escrito ali no seu manual por exemplo, API SM para o nível de desempenho do óleo lubrificante do motor do seu carro você tem que utilizar SM ou superior como por exemplo, um SN então nunca inferior a ele beleza? outra dica é claro que a gente tem que falar é a questão da base do óleo lubrificante então é o seguinte nós temos um óleo mineral um semissintético e um sintético se a montadora determinou ali para você um óleo semissintético você deve utilizar sempre o semissintético ou superior como é o caso de um 100% sintético nunca utilizar um mineral lembrando que o óleo 100% sintético é o que garante maior proteção ali e durabilidade para seu motor é o que resiste a maiores pressões temperaturas e garante ali uma melhor lubrificação e a clara economia de combustível aí para você também beleza? então nunca trocar a base ali do óleo lubrificante recomendado pela montadora se for utilizar um semissintético ou então um superior sempre recomendado ou superior beleza? a última dica é claro que a gente tem que falar que é muito comum as pessoas tentarem economizar nessa troca de óleo é não trocando o filtro ali de óleo sempre a toda troca ou seja trocar uma troca sim outra não isso é um erro que pode custar muito e muito caro que é exatamente a retífica completa desse seu motor esse óleo lubrificante é o responsável por reter todas as impurezas ou até mesmo partículas metálicas que podem gerar ali durante o funcionamento desse motor então ao longo do tempo ele vai acumulando todas essas sujeiras e vai saturando se chegar algum momento ali que esse óleo lubrificante saturar pode acontecer duas coisas primeiro que vai faltar lubrificação que vai impedir a passagem de óleo ali para todos os componentes internamente ou então ele simplesmente a válvula de segurança desse filtro pode abrir permitindo uma passagem direta com que todas as impurezas possam chegar ali todos os componentes internamente e aí gerar então borras é verniz enfim coisas que vão aumentar o atrito outra coisa é claro que você mantendo um filtro velho aquele óleo lubrificante antigo ali no interior vai acontecer o que? contaminar esse óleo lubrificante novo reduzindo então a vida útil desse óleo lubrificante gerando problemas e é claro não garantindo uma lubrificação correta então pessoal já faz o seguinte segue todas essas dicas aí pelo amor de Deus para você garantir a durabilidade do seu motor lembrando novamente que eu vou deixar aqui na descrição ótimas dicas para garantir com que o seu motor e seu veículo por completo dure por muitos e muitos anos e você tenha confiança e tranquilidade para viajar com ele galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço e até mais